Olá, tudo bem com você? Estou aqui mais uma vez para tratar de um tema bem interessante, de um vídeo divulgado em um dos maiores canais de jornalismo da Argentina, o C5N, apresentado por um jornalista também bastante conhecido lá. Antes, porém, eu quero comentar um pouquinho mais, porque nunca é demais reforçar isso. Em tempos de crise como esta que estamos vivendo, da pandemia do coronavírus, várias ideias, várias teorias de conspiração são espalhadas por aí, na internet especialmente. Houve crises no passado também, mas não havia redes sociais. Então, essas ideias não eram tão disseminadas assim como hoje são. E, mais do que nunca, se faz necessário a gente ter um bom embasamento na Bíblia para poder realmente discernir entre o que é verdade e o que é mentira em todo esse mar de informações e desinformações especialmente. Fake news, elas estão por aí, circulando o planeta. A gente até fica, às vezes, meio confuso com tanta coisa e como encontrar realmente informação segura nesse mar de conteúdos. Muito bem. Eu quero comentar aqui com você antes de analisar um vídeo, porque, na verdade, o propósito deste meu vídeo aqui é fazer uma reação a um vídeo que foi apresentado aqui no canal C5N, lá da Argentina, como eu disse, um canal bastante conhecido, um dos maiores canais de jornalismo lá naquele país, nosso país vizinho. Antes de entrar nesse vídeo diretamente, eu quero, a título de ilustração, mencionar duas interpretações, três interpretações equivocadas que andam sendo espalhadas por aí. Uma já é clássica, né? É aquela que diz que a marca da besta seria um chip de computador, um chip, um microchip, um biochip que seria implantado na mão e, assim, as pessoas seriam controladas e isso constituiria a marca da besta. Eu já divulguei aqui no meu canal um vídeo, quero deixar aqui na descrição o link para esse vídeo para que você possa, se não viu ainda, ver ou rever, em que eu explico, com um pouco mais de detalhamento, o que é a marca da besta na Bíblia. É preciso, sim, estudar Apocalipse 13, em conexão com outros capítulos, com o livro Daniel, para você perceber realmente que essa ideia do chip não faz sentido nenhum. Claro que ela poderá ser esse chip e outras tecnologias, como estamos vendo agora nessa crise, o próprio uso do celular, todo mundo tem celular praticamente hoje, Então, o celular tem sido usado, sim, para monitorar pessoas, para poder fazer um rastreamento de infectados em volta da sua casa, veja que coisa de filme e de ficção científica praticamente, né? Na China e em outros países, reconhecimento facial nas ruas. Então, na verdade, o monitoramento será feito com ou sem o chip, né? Agora, é claro que se essa tecnologia se disseminar, ela será usada, sim, no sentido de que haverá um maior controle das pessoas. Mas isso não faz dessa tecnologia a marca da besta. No passado, eu me lembro que o Código de Barras já foi tido como sendo a marca da besta. Enfim, quando essa tecnologia for superada, como está sendo a do Código de Barras, será que aí virão os apocalípticos, né? Os fake news do Apocalipse, divulgar outras interpretações que se distanciam da realidade bíblica? Por favor, assista esse vídeo que está aqui na descrição. Outra fake news evangélica, profética, que eu me lembro que foi disseminada também na época do atentado às duas torres gêmeas do World Trade Center, tinha que ver com Daniel capítulo 8. Por quê? Ali em Daniel 8, são apresentados dois animais na profecia, um bode com um chifre notável entre os olhos e um carneiro que é derrotado por esse bode, carneiro com dois chifres. Houve pessoas que, quando as torres foram derrubadas por terroristas islâmicos, associaram as duas torres aos dois chifres do carneiro. Veja que coisa mais absurda, porque o próprio livro, basta você ler com atenção o próprio capítulo 8, Daniel, você percebe que o profeta explica aquilo que ele apresenta como símbolo. Ele mesmo diz que o carneiro com dois chifres representam, os chifres representam a Meda Média e a Pérsia, esse reino formado por dois povos, os Medo-Persas. Então, o carneiro é o império Medo-Persa, o que corresponde na visão do capítulo 2, da estátua, à parte que era representada ali por os braços e o peito de prata, que representam também a Medo-Persa. Cabeça de ouro na estátua, Babilônia, no capítulo 8, a Babilônia, ela já está superada na história, Daniel não fala mais dela, mas fala dos Medo-Persas, e em seguida diz que o bode com um chifre notável, um grande chifre no meio da testa ali, ele derrota os Medo-Persas, e ele diz que esse bode, que tem esse chifre, o chifre representa um grande rei desse império, Alexandre o Grande, fica muito claro, chifre que é quebrado e depois surgem quatro no lugar dele, exatamente os quatro generais que dividiram o império greco-macedônico e formaram ali, fizeram ali uma divisão em quatro partes do império. Veja, o próprio profeta Daniel interpreta os símbolos que ele apresenta em seu capítulo. Então, não precisamos ficar imaginando coisas, ou tentando associar com eventos atuais, com eventos pontuais, como foi o caso do atentado às Torres Gêmeas. É fato que aquele atentado mudou o mundo e há muitos estudiosos das profecias que percebem realmente consequências ligadas às profecias, mas dizer que as Torres Gêmeas constituem ou constituíssem as dois chifres do carneiro de Daniel 8 é realmente viajar demais na maionese profética, eu podia dizer assim, né? E uma ideia que está de volta aí com força devido a essa crise, quando crises acontecem, geralmente algumas ideias voltam com força aí nas redes sociais, nas igrejas, nas pregações, é a ideia do tal do arrebatamento secreto, de que a igreja seria, a igreja cristã, a igreja evangélica, seria levada para o céu secretamente pouco antes da volta de Jesus. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também um link para um estudo mais detalhado sobre essa questão do arrebatamento secreto, dessa ideia dispensacionalista, mas quero ler com você aqui rapidamente 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 17. E você perceberá como o apóstolo Paulo aqui, ele explica de modo muito claro duas coisas básicas aqui que nos interessam neste momento. Primeira, quando será o arrebatamento? E segunda, será que ele é secreto mesmo, como alguns têm apregoado por aí? Basta você prestar atenção na leitura bíblica. Aliás, como sempre, basta ler a Bíblia, basta estudar a Bíblia com atenção para perceber que realmente muitas ideias que estão sendo espalhadas por aí não se sustentam e, na verdade, afastam as pessoas da verdade bíblica. Veja o que eu vou ler aqui para você. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 17. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Ele fala aqui dos que morreram. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos os que dormem. Veja só, Paulo está dizendo que nós, ele se inclui ali, ele se colocou ali pela fé, no entanto, ele já dorme no Senhor, quando Cristo voltar, ele vai ressuscitar, com certeza. Mas ele diz que os que ficarem vivos para a volta de Jesus não irão na frente dos que dormem, dos que estão mortos. Porquanto o Senhor, estou lendo agora o verso 16, Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja que texto claro, Paulo aqui afirma que tanto os que estavam mortos, que morreram em Cristo, quanto os que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus, juntos irão para o céu, quando? Por ocasião da volta de Jesus. Aqui fala do ressoar da última trombeta, que corresponde à volta de Jesus. Quando o Senhor descer do céu, isso é a volta de Jesus. Portanto, a ideia de que haverá um arrebatamento secreto antes da volta de Cristo, não é bíblica. E nós devemos tomar cuidado com essas ideias, de que ficará um povo para trás. Houve uma série de livros, que depois virou filme, série de TV também, com o título Deixados para Trás. Infelizmente, muitas pessoas se baseiam mais em novelas, em literatura de ficção científica, em filmes, do que na própria Bíblia. E assim, acabam abraçando ideias que não correspondem à verdade. Nós seremos levados para o céu, visivelmente, por ocasião da volta de Jesus. Só para você ter uma ideia de ideias que estão sendo disseminadas por aí e que carecem de respaldo bíblico. E por isso, fica aqui mais uma vez o meu apelo para que você estude a Bíblia de modo consistente, sério, com oração, pedindo ao Espírito Santo que o guie nesses estudos, porque assim você estará protegido dessas inverdades, desinformações, fake news, que circulam pelo meio evangélico. Agora sim, então, vamos analisar aqui. Eu vou soltar aqui o vídeo. Eu vou pausando aqui, depois fazendo alguns comentários, que foi apresentado no canal C5N, um canal bastante conhecido lá na Argentina, de notícias, por um jornalista que também é bastante conhecido e que, por sinal, tem uma identificação muito grande com o Papa Francisco. E você vai ver como ele propõe aqui algo que as profecias já mostravam há muito tempo que, de fato, aconteceriam. Não sei se vai acontecer nesse momento. Tudo ainda é bastante nebuloso. Uma coisa, eu sei que esse coronavírus não é o fim do mundo, mas realmente é um dos sinais que apontam para a brevidade da volta de Jesus, juntamente com outros tantos sinais. Isso pode passar. Já fiz aqui uma reflexão também sobre esse assunto. Depois que passar essa crise, como vai ficar a sua vida espiritual? Você vai aproveitar esse momento realmente para promover uma reforma, um revamento em sua vida? É para isso que Deus também permite certas coisas que aconteçam para que nós possamos também pensar um pouco em como estamos levando nossa vida. Uma pausa necessária para reavaliarmos muitas coisas. Vamos, então, assistir a este vídeo aqui e perceber de que forma ele se encaixa realmente no cenário profético apresentado pelo Apocalipse, especialmente. para que nós possamos fazer a sua vida espiritual. Nós continuamos esta noite em Minuto 1 marcando o ponto de encontro com a realidade. Nós estamos acompanhando com o hashtag Nadie se salva solo. O lançou dias atrás o Papa Francisco, que começa a liderar este novo orden econômico mundial que necessariamente deve instalar-se em Argentina e no mundo quando esta pandemia nos abandone, quando o mundo comece a ressurgir desde as cenizas e quando, como elemento central, a solidariedade e um novo orden econômico mundial deverá necessariamente de se colocar em marcha. Veja, ele fala aqui que a passada epidemia deverá ser apresentada, na verdade, o Papa Francisco já tem falado sobre isso, a economia de Francisco, né? Ele já tem falado sobre esse assunto há algum tempo, mas aqui o jornalista diz que passada essa epidemia é o momento de, então, ser lançada uma nova ordem mundial, uma nova economia mundial focada, fundamentada na solidariedade. Claro que isso é muito bonito e realmente seria muito bom que víssemos um tipo de economia assim, solidária, né? Mas, infelizmente, o que a Bíblia diz é que a luta entre o capital e o trabalho será também um dos sinais do fim do mundo, a injustiça, a exploração dos poderosos em relação aos mais fracos, aos que não têm tantos recursos, né? Essa é uma das profecias do fim também. O que me chama a atenção aqui é o jornalista aqui usar realmente a expressão nova ordem mundial, um novo sistema de coisas que será proposto e apresentado depois de passar dessa epidemia, essa pandemia. Claro que, para que isso aconteça, é preciso que haja por trás dessas ideias uma liderança muito forte e várias vozes no mundo estão clamando já para um governo mundial, inclusive propondo uma constituição planetária. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links para esse tipo de conteúdo. Aliás, eu quero te convidar a acompanhar meu blog outraleitura.com.br Ali eu tenho publicado, postado vários artigos, várias sínteses também de assuntos que têm que ver com essas questões mais ligadas à profecia bíblica, né? E a gente vê realmente uma... parece que um clamor aí para que haja uma liderança global para resolver assuntos que localmente não estão sendo resolvidos. Um desses desafios tem sido há anos já a questão das mudanças climáticas, do aquecimento, do tal do aquecimento global. E o Papa tem sido um protagonista nesse assunto aí, juntamente com a menina Greta Thunberg, que nesse momento está até bem quietinha, né? Mas o Papa tem sido uma voz ativa na defesa de mudanças que levem a visão dele e de algumas outras pessoas conter, frear o aquecimento global. O Papa já publicou, faz alguns anos, uma carta apostólica em que ele defende uma das propostas do Papa justamente é a defesa do descanso dominical, claro, o descanso no domingo, para que a Terra possa descansar. E essa ideia também tem ganhado corpo graças a essa pandemia. Você deve ter visto já fotos aí que mostram grandes centros urbanos antes e depois do confinamento, da quarentena. O céu cinza, o céu poluído e durante a quarentena o céu limpo, né? Veneza, já comentei aqui num vídeo, Veneza está lá com as águas cristalinas, né? Naqueles canais, porque as pessoas não estão mais poluindo. Então os argumentos para reforçar aquilo que temos chamado já há alguns anos de ecomenismo estão se tornando cada vez mais fortes e evidências, ainda que localizadas em cidades, em regiões, estão sendo percebidas e com certeza serão utilizadas para reforçar essa tese socioambiental, essa tese ecomênica. As ideias do Vaticano e do Papa Francisco de modo específico e especial foram bem apresentadas, né? Lá durante o Sínodo da Amazônia. Eu fiz também um vídeo, vou deixar aqui na descrição o link, apresentei aqui no canal um vídeo de cerca de meia hora em que eu analisei de forma detalhada o documento, o instrumento labores, o documento de trabalho que foi utilizado lá no Sínodo da Amazônia, realizado no Vaticano. E o Papa já convocou uma nova reunião, não para tratar desse tema especificamente, mas para tratar de educação. O mundo precisa ser reeducado e o Papa tem propostas a respeito disso. Seria agora em maio, mas foi remarcada por conta da pandemia. Deve acontecer ainda este ano, possivelmente. E aí teremos ali algumas propostas sendo apresentadas. Aguardemos, né? Isso aí. Vamos acompanhar aí com bastante atenção essa reunião para ver o que vai ser deliberado ali. Mas realmente o que o jornalista aqui apresenta é essa nova ordem que pode surgir a partir do fim dessa pandemia. Vamos acompanhar o restante aqui. Nada vai ser igual depois de esta pandemia que sorpreendeu a todos. Que não distingue entre poderosos ou países emergentes, entre ricos ou pobres. A todos a atacado. Por isso se impone o Estado presente, o Estado novamente de bem-estar. E isto eriza, eriza a muitos, eriza a os poderosos, que han mantenido seus privilégios à costa do hambre dos povos. Por que não escutam ao Papa Francisco? Porque muitos depois se golpeam o pecho, vão à missa, lhe pedem ao Papa entrevistas privadas. Por que não escutam ao Papa Francisco, que está realmente fabuloso, que começa a liderar o novo mundo que se vem? Viu só o que ele diz? Papa Francisco que começa a liderar o novo mundo que vem. Por que não escutam o Papa Francisco? Vindo de um canal tão importante de notícias do país ao qual o Papa pertence, do país em que o Papa nasceu, o Papa é argentino, lembremos disso, é uma voz realmente muito interessante, é um chamado muito interessante. Por que não escutam o Papa Francisco, que está se tornando uma grande voz, uma grande liderança nesse mundo que vem? Veja, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link para um sermão que foi pregado recentemente pelo meu amigo pastor Gilson Grittner, que é o pastor responsável pela igreja lá do Unaspe Campos São Paulo, em que ele fala sobre o protagonismo das duas bestas de Apocalipse 13. É um vídeo bem interessante, é um sermão bem interessante, em que ele fala sobre o papel dos Estados Unidos, a segunda besta de Apocalipse 13 e também do papel do papado, a primeira besta de Apocalipse 13. Ao falar isso, eu não quero aqui atacar ou ofender meus irmãos católicos a quem eu respeito muito, e também não estou me referindo particularmente à pessoa, à figura do Papa Francisco. Eu estou aqui, na verdade, ecoando um posicionamento que é protestante, já vem de longa data essa compreensão de que as duas bestas de Apocalipse 13 são uma besta religiosa e uma besta política. Isso é um assunto bastante conhecido daqueles que estudam as profecias a fundo. Isso vem lá de Daniel, representado pela ponta pequena, o chifre pequeno que cresce, depois começa a blasfemar o nome de Deus, a tomar atitudes que são blasfemas porque são prerrogativas divinas e esse poder religioso assume para si essas prerrogativas como, por exemplo, perdoar pecados. Vimos recentemente um momento em que o Papa perdoa o mundo de seus pecados, ele oferece o perdão naquela cerimônia que pela primeira vez na história foi feita na Praça de São Pedro vazia. Somente o Papa estava ali com alguém que estava ou estava auxiliando, vazio, tudo vazio. E ele oferece ali na bênção at orb o perdão a todas aquelas pessoas, especialmente aquelas que estão infectadas pelo vírus coronavírus. A gente sabe que bíblicamente somente Deus pode perdoar pecados, bíblicamente somente Deus pode ser adorado, quando o próprio anjo Gabriel aparece para João no Apocalipse, João se sente tentado a adorá-lo, a se prostrar, o anjo Gabriel, o anjo mais exaltado do céu, diz para ele se levantar porque ele também era homem como ele. O apóstolo Pedro também não permitiu que o adorasse, enfim, nós sabemos bíblicamente que somente Deus pode ser adorado e somente Deus pode perdoar pecados. Em certa ocasião Jesus ao perdoar pecados, nos evangelhos aparece esse relato, ele quase foi apedrejado porque de fato seria uma blasfêmia caso Jesus fosse apenas um ser humano, mas como Jesus é Deus, assim cremos, ele pode sim perdoar pecados. Então, assista por favor esse sermão do pastor Gilson e você entenderá um pouco mais também essa questão relacionada com as duas bestas e também com a sexta trombeta sobre a qual ele fala nesse sermão, ok? Vamos prosseguir aqui com a matéria. Sejamos justos também, no comentário aqui e é importante dizer que isso é correto, salve-se quem puder. Empresas que dizem isso, esses administradores não têm coração, salve-se quem puder. Não, nós temos que realmente procurar a solidariedade e amparar as pessoas que estão precisando nesse momento de pão mesmo, de comida, e as igrejas devem estar atentas a isso, não apenas em oferecer conteúdo espiritual por meio de lives e vídeos, mas realmente acompanhar as suas ovelhas e saber quais as condições de vida que elas estão levando nesse momento. Há pessoas que podem talvez trabalhar em casa e ainda assim manter sua renda, mas tem pessoas que não, tem pessoas que são diaristas e nessa hora nós lembramos de Isaías 58, o jejum que Deus espera de nós. Qual o jejum que Deus espera de sua igreja? Leia lá em Isaías 58 e você vai perceber que é atender os necessitados, cuidar daqueles que têm que ser cuidados. Então esse chamado aqui do Papa realmente é algo que precisa ser atendido, a solidariedade. Aí estava a palavra do Papa Francisco que, además, durante o fim de semana enviou uma carta ao juiz Gallardo em sua candidatura de presidente de jueces do Cono Sur onde o Papa fala do genocídio virósico que vai deixar esta pandemia de a necessidade de aplicar um novo orden mundial e da solidariedade como factor dominante do que se vem. Não escondemos nós a realidade porque sabemos que se vem uma realidade econômica dura no mundo e na Argentina mas essa realidade dura não vai impor necessariamente um mudança de modelo um barajar e dar de novo e precisamente a isso muitos querem resistir aferrarse a o velho que está sendo barrido do mapa porque tem necessariamente que surgir um novo ordem mundial Note ele diz assim que essa crise econômica vai forçar sim uma nova ordem mundial e muitos ainda querem se aferrar se prender a velha ordem ao velho estilo de vida e não vai ser possível eu sempre pensei que na verdade seria realmente uma crise desencadeada por algum evento natural entre aspas ou mesmo alguma coisa causada pelo próprio ser humano possibilidades muitas eu já falei aqui no meu canal e em palestras sobre o fato de que em 2012 por pouco a terra não foi atingida por uma tempestade solar equivalente ou comparada aquela que aconteceu em 1859 que queimou todos os telégrafos e transformadores especialmente no hemisfério norte em 1859 não havia tanta dependência de energia elétrica como temos hoje imagine se uma tempestade solar e elas acontecem de quando em quando atingisse a terra em cheio como quase aconteceu em 2012 por uma semana isso não aconteceu apenas uma semana todos os transformadores elétricos seriam queimados de um mesmo momento então a terra ficaria boa parte da terra ficaria sem energia elétrica imagine você agora vivendo sem internet sem os gps então a aviação seria comprometida você não poderia sacar seu dinheiro no banco porque tudo hoje são transações comerciais eletrônicas dependentes de energia elétrica você não poderia abastecer seu carro o caos nas grandes cidades seria realmente algo terrível como tem sido também agora com a pandemia logicamente que as grandes cidades são sempre mais afetadas por essas crises então uma tempestade solar poderia levar o mundo a uma crise intensa um grande terremoto como o terremoto aguardado lá na Califórnia o Big One também poderia levar os Estados Unidos a uma crise econômica sem precedentes e que levaria o mundo também a uma crise a erupção do vulcão super vulcão Yellowstone que levaria um pedação da América pelos ares enfim há muitas coisas uma guerra uma guerra envolvendo grandes potências e também uma pandemia como é que estamos vendo agora todo mundo está dizendo isso e é fato o mundo não será mais o mesmo após essa pandemia e teremos que lidar depois com um outro tipo de pandemia que é a pandemia do desespero a pandemia da fome a pandemia do medo do futuro e esse tipo de coisa realmente promove catalisa mudanças rapidamente coisas que pareciam impossíveis antes do 11 de setembro passaram a ser possíveis após o 11 de setembro coisas que pareciam impossíveis antes dessa pandemia passam agora a ser possíveis uma delas também é o maior controle das autoridades em relação aos cidadãos você está vendo isso aí nos noticiários pessoas que estão sendo punidas como aconteceu por exemplo recentemente lá perto da minha cidade natal Criciúma na cidade de Forquilinha uma família foi cinco pessoas estavam fazendo um culto dentro de casa e a polícia foi acionada para impedir a realização desse culto veja a que ponto estamos chegando então como eu já disse celulares sendo usados para rastrear pessoas coisas típicas de filme de filme desses distópicos de ficção científica estão acontecendo agora porque o momento pede ou não esse tipo de coisa então repito crises são catalisadoras de eventos coisas que pareciam que levariam aí anos e anos para se processar acontecem em questão de dias de semanas e a mudança apregoada aqui por esse jornalista é realmente um novo mundo que precisará de uma liderança forte moral para levar as coisas de uma ordem mundial como o que vem pregonando o Papa Francisco com um modelo muito mais solidário e equitativo claro eles cuesta desprender-se do bolsillo e das fortunas que han acumulado e que niegam compartilhar a hora das crises ou do mau momento é isso aí então vemos aí vozes da mídia e outras realmente enaltecendo a figura a liderança do Papa Francisco algo que realmente não deveria surpreender aqueles que estudam as profecias devemos ler mais a Bíblia estudar mais a Bíblia e eu quero aproveitar no fim desse vídeo para fazer aqui a divulgação de um projeto em que eu estou trabalhando neste momento a profecia o que está acontecendo com o mundo eu convidei alguns especialistas para me ajudarem também nesse projeto como o Dr. Rodrigo Silva Pastor Sérgio Santelli Pastor Wanderlei Dornelis lá do NASP que são estudiosos das profecias bíblicas da escatologia bíblica e eles participarão dessa série também eu quero que você acompanhe logo logo eu vou colocar mais informações aqui no meu canal também no meu blog outraleitura.com.br a respeito dessa série precisamos nesse momento entender as profecias eu também quero divulgar uma iniciativa bem interessante que um amigo meu pastor Hélio Carnazali que é o diretor para o departamento de espírito e profecia da divisão sul-americana da igreja Adventista do sétimo dia cuja sede é em Brasília ele está divulgando uma série de vídeos no YouTube eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link para isso comentando este livro aqui de Ellen White Eventos Finais um livro muito importante para este momento como enfrentar a última e maior crise da terra você precisa conhecer esse livro você precisa estudar esse livro e os vídeos do pastor Hélio Carnazali estão aí ajudando as pessoas a compreender a mensagem deste livro aqui quero de novo enfatizar a importância de estudarmos né claro em primeiro lugar a Bíblia é sagrada nossa regra de fé e prática e conduta mas esse livro aqui um clássico do século XIX o Grande Conflito deveria mais do que nunca ser nesse momento estudado especialmente seus últimos capítulos que tratam dos eventos finais de coisas que estão acontecendo neste momento e quero também convidar você mais uma vez a acompanhar toda quinta-feira aqui no meu canal eu vou publicar um vídeo com um resumo da lição da escola sabatina um guia de estudos mundial da igreja Adventista que neste trimestre está falando justamente sobre como interpretar a Bíblia repito eu não vejo acaso vejo providência nesse encadeamento de circunstâncias e situações vejo providência de Deus em permitir uma crise que está fazendo as pessoas se voltarem para Deus que está fazendo as pessoas se voltarem para a Bíblia vejo a providência de Deus em nos avisar de que coisas mais complicadas virão sim mas de que isso aponta para a brevidade de sua vinda quando todas as mazelas humanas aquilo que nos traz sofrimento ficará no passado e nós teremos então uma vida de paz uma vida eterna pense nisso acompanhe esses materiais estude a Bíblia estude esses livros e você poderá ter uma noção mais clara de tudo o que está acontecendo em nosso planeta para perceber que essas coisas não devem assustar aqueles que tem os olhos voltados para Deus e eleva os meus olhos para os montes de onde virá o meu socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra não se esqueça disso e mais entrega teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará confia no Deus Todo-Poderoso ele tem nas suas mãos a direção da história ele está conduzindo as coisas para o seu desfecho e nós precisamos participar desse final feliz seguindo o líder real o único líder que pode nos conduzir a uma verdadeira nova ordem a um verdadeiro novo mundo a um verdadeiro novo reino não aqui na terra porque a terra já passou seu prazo de validade mas um novo reino que virá com a volta de Jesus é nisso que nós queremos um grande abraço para você que Deus o abençoe grandemente e também a sua família